Item 10, processo 48.500, 479, 2009 e 80. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Maranhão, em face do AI 83, 2012, SFF, que aplicou penalidades de advertência de multa em decorrência de fiscalização nas áreas administrativa, contábil, comercial, técnica, econômica e financeira. Diretor relator, doutor Andra Peptoni. Mediante alto de infração 83, lavrado em 19 de julho de 2012, a SFF aplicou a CEMAR advertência e multa no valor de R$ 694.000,00. As penalidades foram aplicadas em razão da constatação das seguintes não conformidades. E aqui temos uma série de não conformidades. Primeiro, no tocante é deixar de prestar informações solicitadas a ANEL no prazo estabelecido no regulamento. O segundo, a não conformidade 2, deixar de apresentar documentos relativos a desvinculações de bens. Não conformidade N3, descumprimento de portaria que determina aos concessionários de serviço público de energia elétrica que atualizem e mantenham organizado o cadastro da propriedade em função do serviço concedido, em conformidade com a instrução de contabilização do controle de ativo imobilizado, efetuando o controle patrimonial por meio de unidades de cadastro. A AN4, no tocante, as taxas de depreciação dos bens de ativos imobilizados, não foi respeitado o que prega o regulamento anel, a resolução 240 de 2006. A AN5, diz respeito que a não utilização das taxas de depreciação estabelecida pelo órgão regulador, seja no regramento do órgão regulador, resolução 240 de 2006. A AN7, descumprimento das normas brasileiras de contabilidade e também do manual de contabilidade do setor, no que diz respeito à avaliação dos bens imobilizados pelo custo de aquisição ou construção. A AN8, diz respeito quanto ao percentual de rateio da administração permitido para aplicação nas obras em uso. A AN9, diz respeito à apropriação direta de custo do ativo imobilizado sem a devida comprovação dos documentos háveis e idôneos, o timesheet. E a não conformidade N11, diz respeito à utilização de contas contáveis não existentes. Então, a tabela 1 apresenta a tipificação, a exceção da não conformidade 1, todas as outras violaram o artigo 6º, estão qualificados na minha 3, no artigo 6º, inciso 11º, 14º, o percentual máximo de cada não conformidade, de acordo com a tipificação, a dosimetria aplicada, o valor da multa segregado 1 a 1, o que totaliza 694 mil. Inconformada, a CEMAR protocolou recurso contra o alto de infração. Não houve recurso contra as não conformidade N3 e N11, apenadas como advertência. A SFF, em juízo de reconsideração, decidiu acatar em parte os argumentos apresentados pela recorrente e converter as multas relativas à não conformidade N4 e N8, também advertências, e reduzir em 70% a dosimetria utilizada na não conformidade N9. Em decorrência dessas considerações, o valor total da multa foi reduzido para aproximadamente R$ 355 mil. E a tabela 2 apresenta como é que ficou disposta a nova multa de acordo com a não conformidade. Em 24 de setembro de 2012, fui sorteado relator da matéria e instado a se manifestar à Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, por meio do memorandum de 1802 de novembro de 2012, apresentou os esclarecimentos adicionais acerca da conversão das multas relativas à não conformidade N4 e N8 em advertência. A Procuradoria da NEL se manifestou nos autos mediante o parecer 75 de 31 de janeiro de 2013, é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 75 de 2012. O relator aqui já descreveu as não conformidades que foram apontadas. No ponto aqui que importa, a Procuradoria opinou pelo provimento parcial do recurso em relação às não conformidades N4 e N8, concordando com a reconsideração da SFF tocante à conversão dessas penalidades de multa em advertência. Em relação às demais penalidades, a Procuradoria entendeu que a conduta estava devidamente enquadrada e, portanto, devida à aplicação da penalidade. Também entendeu que não houve acumulação de penalidades nas infrações das não conformidades N4, N5, N7, N8, N9. E, em relação à dosimetria, também entendeu adequadamente fixada. Então, portanto, opinou pelo provimento parcial para que as não conformidades N4 e N8 fossem convertidas em advertência. Sobre a tempestividade, o senhor diretor dos recursos é tempestivo, então passo direto à análise do mérito. Parágrafo 13 do voto, sobre a não conformidade N1, que diz respeito à não disponibilização de informações solicitadas pela ANEL. A recorrente não disponibilizou à equipe de fiscalização em campo documentos contáveis necessários à adequada realização dos trabalhos de fiscalização, a saber, documentos comprobatórios referentes às ordens de desativação, ODDs, com data de lançamento anterior a 31 de julho de 2006. Segundo, dossiê de desativação e alienações, conforme estipulado na resolução nº 2099. Terceiro, documentação referente às obras anteriores a julho de 2006. Quarto, contratos de prestação de serviço. Quinto, folha de pagamento dos funcionários referidas às obras. E, por fim, a comprovação dos critérios utilizados nos rateios dos cursos dos ativos imobilizados em curso, o AIC. A recorrente alegou que não disponibilizou tais documentos em razão da substituição das bases de dados do antigo sistema de gerenciamento por um novo sistema informatizado, o SAP ERP, e que não houve tempo hábil para pesquisa e obtenção dos dados do antigo sistema. Informou ainda que alguns documentos foram enviados à SFF e, posteriormente, a fiscalização. Ainda que seja louvável a modernização dos sistemas de gerenciamento de documentos promovidos pela concessionária, a SEMAR, o fato é que tais argumentos não excluem sua responsabilidade pela manutenção dos documentos contáveis de forma a possibilitar, a qualquer momento, a sua pronta utilização e a comprovação dos atos de gestão. Conforme previsto no item 6.2 do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, aprovado pela Resolução 444, Portanto, as alegações apresentadas pelo recorrente não descaracterizam a infração e a multa aplicada obedece os critérios de razoabilidade. Sobre a não conformidade N2 de desvinculação de bens, a fiscalização constatou a ausência de laudos de avaliação que deveriam compor os dossiês de desvinculação de bens móveis e imóveis, considerados insevíveis à concessão pela recorrente, o que implica o descumprimento do artigo 1º da Resolução nº 20 de 99. A recorrente alegou que não elaborou os laudos dos respectivos bens porque o valor dos honorários dos peritos seriam superiores ao valor dos próprios bens imóveis. Argumentou, então, que não merecia ser punida nos termos do princípio da insignificância porque o valor de desvinculação desses imóveis foi insignificamente incapaz de gerar qualquer dano à concessão. Percebe-se, portanto, que a recorrente não rebateu a infração, preferindo apresentar argumentação paralela. Conforme bem observado pela Procuradoria da ANEL, no parecer 75, não cabe ao presente caso a aplicação do princípio da insignificância, pois a atitude da concessionária, independente do dano, constitui ameaça à concessão pública. Entende-se que tais argumentos não devem ser acatados, haja vista que, comprovada a infração, a aplicação da penalidade é obrigatória pela administração por força do princípio da indisponibilidade do interesse público. A propósito, a dosimetria adotada na fixação da multa verifica-se que o valor corresponde a 0,002% de um percentual máximo de 1%, que seria o do Grupo 3. Sobre a não conformidade N4, divergências no cálculo da depreciação de bens incorporados ao AIS. A não conformidade NC4 originou-se da constatação pela fiscalização de divergência do cálculo de depreciação acumulada referente a bens incorporados no ano 2007, tendo a concessionária registrado valores subestimados de depreciação e, consequentemente, valores residuais sobreestimados no total de R$ 342 mil. A recorrente informou que o erro foi corrigido no laudo de avaliação da base de remuneração regulatória apresentado por ocasião de sua segunda revisão tarifária periódica de 2007. Diante dessa informação, a SFF em juízo de reconsideração entendeu por bem converter a multa em advertência. Passa a não conformidade N5, bens do imobilizado totalmente depreciado, porém com valores residuais. Foi identificada pela fiscalização a existência de bens do imobilizado que, apesar de já totalmente depreciados, considerada sua vida útil, ainda apresentavam novos registros contáveis, valores residuais não nulos. Tratam-se de bens incorporados nos anos de 1960 e 1970, bens incorporados nesse período, totalizando um valor residual indevido de R$ 622.446. A recorrente não rebateu a infração apontada, ao contrário, informou em seu recurso que as taxas de depreciação foram devidamente ajustadas no âmbito da contabilidade regulatória. Novamente, os argumentos da recorrente não merecem provimento, pois a correção das irregularidades não elide a infração, nem dá ao administrador público a possibilidade de deixar de aplicar a sanção administrativa. A multa também está calibrada, percentual de 0,005% dentro de um grupo que permite o percentual de 1%. Sobre a N7, divergência entre o valor das obras registradas no imobilizado e as informações do Departamento de Engenharia, mais uma vez, a recorrente não rebateu a N7, a não conformidade de N7 apontada pela fiscalização, apenas requeriu seu agrupamento às não conformidades N4589 por entendê-las todas como caracterizadoras da mesma infração. Ocorre que, conforme sustentado pela SFF em seu juiz de reconsideração e chancelado pela Procuradoria por meio do parecer 75, não há quaisquer irregularidades no alto de infração, haja vista a ocorrência do concurso material de infrações, hipótese na qual deve-se aplicar a cada infração a sua respectiva penalidade. Esse sentido está mantido. Sobre a N8, que é a identificação de RAC superior ao limite de 10%, mediante essa não conformidade, foi imputada a recorrente infração em decorrência da apropriação em algumas obras, em curso de custos indiretos provenientes do rateio e da administração central, superior ao limite de 10% dos gastos com pessoal próprio e serviços de terceiros, em violação ao item 15 da Instrução Contábil 6.3.27 do Manual de Contabilidade do Setor Eletro. Com quantos argumentos apresentados pela recorrente não ilidam a infração? A SFF, em juízo de reconsideração, entendeu por bem converter a multa aplicada em advertência por entender que a recorrente não foi autuada por idêntica infração nos últimos quatro anos e ainda no caso concreto, as consequências da infração são consideradas como de pequeno potencial ofensivo, haja vista que apresentou abrangência muito pequena, além de não provocou danos concretos ao serviço e aos usuários. Sobre a N9, alocação aleatória de horas de trabalhadas por pessoal próprio em obras, a fiscalização constatou que a recorrente não possuía controle de apontamento de horas por funcionário, alocando as horas trabalhadas pelo pessoal próprio de maneira aleatória entre as obras, o que infringe o item 16 da Norma Brasileira de Contabilidade. Mais uma vez, a recorrente não rebateu a essa não conformidade, apenas requeriu a revisão da dosimetria. Destaca-se, entretanto, que a SFF, em juízo de reconsideração, considerou razoáveis os argumentos apresentados pela recorrente e decidiu rever a dosimetria utilizada para aplicação da penalidade, reduzindo a multa para R$ 53 mil, aproximadamente. Após análise, entende-se que a nova dosimetria utilizada pela área técnica revela-se compatível com a gravidade da infração e com os danos dela resultantes, correspondendo a 0,003% de um grupo onde o percentual máximo é 1%. Com apoio nessa fundamentação e no que consta do processo 48.500.00.4079.2009, dígito 80, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela SEMAR e, no mérito, dá-lhe parcial provimento para acompanhar o juízo de reconsideração promovido pela SFF, que reduziu a multa imposta no alto de fração 83 para R$ 355.957,00, valor que deve ser recolhido de acordo com a legislação vigente. É o voto. Vamos colocar a matéria em discussão. Em votação. Voto com o relato. Também voto com o relato. A diretoria da ANEL decidiu conhecer do recurso administrativo interposto pela SEMAR e, no mérito, dá-lhe provimento para acompanhar o juízo de reconsideração promovido pela SFF, que reduziu a multa para o valor de R$ 355.957,00, valor que deverá ser recolhido conforme a legislação vigente. Próximo item.